Oi, gente! Eu recebo mensagens do Brasil inteiro, de pessoas perguntando o que faço, senadora, para lhe ajudar a proteger crianças? Eu quero me envolver em um projeto, eu quero proteger a infância no Brasil. Vou dar uma dica. Dia 1º de outubro, em todo o Brasil, nós vamos escolher os conselheiros tutelares. Você está acompanhando isso? Sabia que qualquer pessoa acima de 16 anos de idade e que tem título de eleitor pode ir na votação, pode ir lá na urna e escolher o conselheiro tutelar da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade? A cada 100 mil habitantes, a cidade precisa ter um conselho tutelar. Eu não sei quantos conselhos tutelares tem na sua cidade, mas cada conselho tem que ter cinco conselheiros. Todos eles vão à reeleição agora, mas muita gente nova está se candidatando à eleição para o conselho tutelar. Conheça os candidatos da sua cidade. Ah, tem muita política nessa história. Não podemos envolver política com candidatos a conselhos tutelares. Tem muita ideologia também. Se afaste das ideologias. Escolha um candidato que você sabe que ele vai proteger a criança lá na ponta. Um candidato que conheça bem o estatuto da criança e do adolescente. Ah, para ser candidato ele tem que comprovar que já tem um trabalho de proteção de criança. Conheça o trabalho dele. Gente, a eleição não é obrigatória. Ela é facultativa. Mas se você ama criança, sai de casa dia 1º, pega o seu título, veja aí no seu bairro aonde vai ser a eleição. E vá lá na urna e escolha uma pessoa que vai proteger pelos próximos anos as crianças na sua cidade. Bora, gente. Os conselheiros tutelares, eles fazem parte da rede de proteção da infância. Bora acompanhar a eleição dia 1º e vamos para a urna eleger os nossos candidatos. Para seems... Para.